Sinceramente, quero te falar uma coisa. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Caralho, brei, que frase da hora. Sim, exatamente isso. Porque eu parei pra pensar nisso, cara. Porque esses dias eu peguei um Uber, o cara tinha 58 anos, e falou que daria de tudo. Tipo, dinheiro, tudo, pra voltar até a idade que eu tinha. Porque ele se arrepende de não ter vivido histórias suficientes pra contar quando estava velho. Então, tipo, ele tá velho, velho, né, 58 anos, mas sem muita história de aventura, diversão, emoção e tesão pra contar. Então, meio que ele não entendeu, tá ligado? Meio que ele ficou triste, assim, por, tipo, tá numa idade mais avançada e não ter tanta história pra contar, não ter pego tanto.